Hi guys, tudo bem? Galera, 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 eu tô com dificuldade na minha voz, eu tô me dando uma tipo de paralisia na minha voz, eu não sei o que que é, às vezes eu consigo falar normalmente com a minha voz, e outras vezes a minha voz, ela se enrola com a minha língua, na verdade, então é aí que eu tenho dificuldade, tá bem ruim, tá bem difícil, nesse momento eu só falei, vou fazer um vídeo e pensei na hora, e tô aqui, de roupa de dormir, tô fazendo vídeo, tô deitada aqui na cama, ó, tô no quarto, lá, tem sapatos, amanhã eu vou no meu neuro, vamos conversar, talvez, né, ele me dê um, vai diminuir o meu remédio, que é o Lamitor, a gente acha, a gente acha que, que é o que tá me dificultando, a fala, porque eu já tomo bons dias, assim, só que agora começou a ser mais frequente, eu tomo de 100mg, hoje das 3h da tarde até agora, que são 8h30 da noite, e ficou, cotor, é, gente, tá assim, é, vou tentar falar mais um pouquinho com vocês, eu vou no neuro, né, como eu falei, vamos ver o que ele vai dizer, e daí depois vocês já vão saber, se eu pôr, é, e é isso, o restante eu tô bem, tô saudável, tô animada, tô agitada, não paro o minuto de ficar em casa, tô curtindo a minha amizade, tô curtindo as minhas férias, tô aproveitando, tô indo sempre na casa da minha amiga, falando dela, lalalalalalalalalalalalalala Um beijo, até depois. Oi, galera, eu acho que a minha câmera tá na minha porta, mas enfim, a câmera de celular é assim, eu tô na casa do meu pai, né, vou terminar de gravar pra vocês, de falar pra vocês como que ficou lá, e como que foi lá no médico, que resultou que uma parte do meu remédio estava sendo muito alterado para mim, que é o B-Quiz, e abaixei, de vez de tomar inteiro eu tomo metade, estou tomando agora 5mg do B-Quiz, está ruim a minha voz, eu sei, mas ela vai e volta, é assim, por enquanto eu vou ficar com o Esquitalopram, e não sei quantos miligramas, mas eu posso deixar esclarecido para vocês aqui no canal, na descrição, vou continuar com Lamotrigina de 100mg, 3x ao dia, e vou reiniciar outro, mas eu ainda não comprei, então eu não posso falar ainda qual que é, e eu acho que é isso de remédio que eu estou tomando agora, mas daí eu posso arrumar as horas para não ficar até as 11 da noite acordada, ou acordar e ter que tomar remédio, então facilitou para mim, e se a minha irmã não está rindo, eu estou rindo de mim porque eu estou carguijando, então é o que ele falou, que poderia ser o B-Quiz, então ele diminuiu, e era isso o que estava causando, e não vai ser de uma noite para outra que eu vou mudar, então como eu estava tomando e já estava acontecendo comigo, eu vou continuar um pouquinho ainda gaguejando, e sendo ruim para a minha fala, daí eu tenho que fazer assim, lá 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 lá, a minha voz é ruim, é, mas a minha voz volta ao normal, às vezes eu tenho que fazer isso, e quando eu estou fazendo lá 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 lá, a minha voz não volta, fica ruim, irmã, não rima, por favor, enfim, é, eu já não sei, estou lendo para cá, será que é 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 para cá, não sei, não sei, mas vocês estão entendendo o meu vídeo, espera, oi, então é isso, é, oi, dá certo, eu acho, enfim, é, é isso que eu ia tentar contar para vocês, é isso que eu quero, é, é, alguns momentos depois, é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá, por causa da mudança da minha voz, depois, o que que o remédio tá causando, o resto tá muito bom, tô mais ativa, tô mais feliz, tô, ando para lá e para cá, faço as coisas, é, o problema é só a minha voz mesmo, que a gente vai ajeitar, daí o meu tratamento vai ser esse, daí até novembro eu volto lá, e daí eu vou para o meu evento, eu vou para o show do RBD, ele falou que eu não tenho porquê de eu não ir, aí, é, daí, início de janeiro, ou final de dezembro, eu vou lá de novo, que ele vai me dar minhas cartas, que eu preciso, e regular certinho o meu tratamento, galera, é isso, e um bom dia, um bom feliz de semana, eu não sei quando essa resposta vai estar aí, mas, é isso, ah, e eu fui no México, era dia 30 de agosto, só para vocês terem uma noção, porque eu acho que o vídeo vai ser lá para outubro, ah, ah!